Apaguem a luz Apaguem a luz Acende o celular Oi, oi, oi Oii Acende o celular Oii, oi, oi Oία, oi, oi Acende o celular Tele, 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 tele É da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Tele, 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 tele É da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Mas a pedido do paizão e da Priscila, eu falo agora Meu telefone é da Oi, todo dia e toda hora Então se liga aí gatinha, seja perto ou seja longe Mete a mão no seu bolso, não para de tocar o que? Tele, 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 tele É da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Tele, tele, tele Chega mais paizão, seu telefone tá tocando meu mano Seu telefone tá tocando meu pai, atende Tele, 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 tele Olha o telefone, tele, é o tele Aí o paizão falou assim Pode liga cobrar, que o bagulho aqui vai longe Tem crédito pra caramba, é no meu telefone É Oi e furacão, que fortalece de longe Então vou te ligar, atende aí meu filho Levanta a mão o ligador É da Oi meu telefone Levanta a mão o ligador Tá ligado o furacão é assim Acende o celular Acende o celular Tele, 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 tele É da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Tele, 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 tele É da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Mas a pedido do paizão e da Priscila eu falo agora Seu telefone é da Oi, todo dia e toda hora Então se liga aí gatinha Seja perto ou seja longe Mete a mão no seu bolso Não para de tocar o que Tele, 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 tele É da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Tele, tele, tele Chega mais paizão Teu telefone tá tocando meu mano Teu telefone tá tocando meu pai, atende Tele, 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 tele Olha o telefone Tele, é o tele Aí o paizão falou assim Pode ligar, cobrar Que o bagulho aqui vai longe Tem crédito pra caramba É no meu telefone É Oi e furacão Que fortalece de longe Então vou te ligar Atende aí meu filho Oh, levanta a mão o ligador Oni, oh, Oni É da Oi meu telefone Oh, levanta a mão o ligador Oni, oh, Oni Tá ligado, furacão é assim